E... Fala galera! Beleza? Então eu vou trazer um vídeo de Roblox E dessa vez, do Slender Terá onde cair E olha a minha nova skin Olha Deus! E tem também outro buraco Gente, eu tô meio gripada aqui E... Coloque nos comentários Melhor eles vão Eu vou com o cara Meu Deus! Eu fui embora! Será que eu fui embora? Para morrer! Socorro! 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 Ai! Ai! Cortar o vídeo e já volto! Voltei, galerinha! Galera! Sozinho! É o chato! E o chato! Eu te vi! Vá! 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 Ai, corre negado, ai, morri, morri, subiu, morri, olha só, o balanço, 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 o balan Vou colocar o buraco Opa Se a gente quiser Corre lelada Corre lelada Corre lelada Corre lelada Corre lelada Eu aviso Eu aviso Eu aviso Eu aviso Mais socorro Fudei Dê-me Seja Eu aviso Vim aqui Pensei Para poder Vim aqui Cô Hã A A A A A A A O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou morrendo. Não tem jeito. Eu vou pular o buraco. Eu estou morrendo. Não tem jeito. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu não me importo, viu? É só falar ruim. Ai, 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 ai! Eu estou sentindo chaf. Foi mal, gente. Ai, meu Deus! Eu estou sentindo chaf. O que é o sapato? Olha, eu juro, filhinha, se não tinha o menor ideia de como veio parar aqui, eu não estava pegando aquele... Esse sapato é meu. Eu posso, tá bem? Meu Deus! Meu Deus! É! Meu Deus! A CIDADE EGIPTÁNEA! A CIDADE EGIPTÁNEA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE EGIPTÁNEA! Mãe, se chama a TV de salvação, pode passar pra que não venha ao festival? Hum, festival! Que difícil! O que mesmo? É para mim um motivo de extrema satisfação? Ter sinto é isso, mulher NOOOOO! Corre, na galera! Corre, na galera! Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e nem me lembre-sem de deixar o like e se inscrever no canal, valeu, falou e fui!